Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, marque o sininho e se inscreva no canal. E o nosso tema agora é como está a vida do ser amado, gente. Como a vida dessa pessoa está longe de você, pessoal? Vamos descobrir? Vem para o canal Enigma do Oriente. Como está a vida dessa pessoa longe de você? Mentaliza essa pessoa aí, esse ser humano aí. Como está a vida dele longe de você, pessoal? Vamos ver, será que ele está falando a verdade para você? Será que ele está com saudade de você, pessoal? Como está a vida dessa pessoa longe de você? Canal Enigma do Oriente. Bom, lembrando a vocês, gente, que eu fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Não necessita de marcar uma consulta, tá bom? Eu fiz isso porque tem muita gente que tem dúvidas aí. E a ideia do canal é ajudar o próximo, perfeito? Só seguir a mensagem que você vai receber quando entrar em contato. Simples assim. Como está a vida do ser amado longe de você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver como está a vida dele longe de você. Ou dela, né? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dela para a mesa de jogo. Como está a vida dessa pessoa longe de você? Vamos descobrir. Vou tirar o recadinho do coração também para somar aqui, tá? Vamos ver o conselhinho do coração. Como está, gente? Como está a vida dessa pessoa longe de você? Olha, na hora de escolher, mentaliza a pessoa, tá? Joga a energia dela para cá. E tipo assim, pessoal, não tem como combinar com todo mundo porque são muitas pessoas, tá? Por isso que eu fiz a promoção, para poder responder você com a sua energia. Aí dá para responder o que você realmente merece saber. Opção 3, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 1, o baralhinho azul. Vou afastar as duas opções. Vamos na opção do baralhinho azul, tá? Como anda essa pessoa longe de você? Como está a vida dessa pessoa? Mentaliza essa pessoa aí, tá? Eita, que tem gente jogando praga na vida da pessoa, rapaz. Credo. Exatamente isso, tambara de feiticeiros, né? Vamos lá, canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1 aqui, como anda a vida da pessoa que você pensou longe de você? Olha, a vida dessa pessoa chegou num ciclo aí ruim. Eu vejo que essa pessoa está passando por corte na vida dela, por perdas no caminho dela. Eu vejo que muitas de vocês aí estão fazendo feitiços, simpatias, estão fazendo alguma coisa realmente pra ferrar um pouco essa pessoa aí, já que eu posso falar assim. E vejo que está funcionando, tá? Essa pessoa, ela está lembrando muito de você, está sentindo uma certa saudade, tem sentimento por você. Quem está fazendo puxada pra essa pessoa aí, gente, algum tipo de simpatia, reza, as orações, está dando certo. Porque essa pessoa está começando a pensar mais em você, ela te vigia e você não sai da mente dessa pessoa. E pra quem está fazendo alguma coisa pra essa pessoa voltar, essa pessoa retorna pro teu caminho, tá? Ou seja, a sua simpatia, as suas orações, isso que ele está fazendo aí, está dando certo. A pessoa não consegue te esquecer, tá? Houve um corte, houve um término aí, houve uma finalização de um ciclo. No caminho dessa pessoa aí, as coisas não andam bem. É uma pessoa que pensa em você com muita saudade, deseja, fica pensando em você à noite, tá? E vejo que ela tem sentimento por você e lembra muito de você. Vamos ver qual é o conselho pra você. Faça uma viagem e as energias do amor vai aumentar. Ou seja, aqui, gente, está pedindo pra você fazer uma viagem. A viagem pode ser espiritual, pode ser material mesmo, pode ser você realmente indo pra algum lugar. Aqui pede pra você deixar um pouco a espiritualidade trabalhar, tá? Usa a sua força, porque essa situação aqui, gente, vai ser resolvida aqui. Você não sai da mente dessa pessoa. Eu não sei o que você está fazendo aí, mas essa pessoa aqui está pensando em você muito, não é pouco não, tá? E ela volta pros teus caminhos. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade amarrações amorosas, tá bom? Fiz uma promoção onde eu consigo responder vocês por um preço simbólico. São 5 respostas via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá bom, gente? Deixa o seu like, compartilhe o canal, se inscreva no canal, manda esse vídeo pra sua amiga que precisa, ajuda o próximo, que você vai colher coisas boas, hein? Opção 2, como anda a vida do seu ex ou da pessoa que você pensou aí, gente? Como anda a vida da pessoa que você pensou? Aí, outra macumbeira. Ô, gente, vocês estão danadas, hein? Que isso, rapaz? Bom, pra quem escolheu a opção número 3 aqui. Como anda a vida dessa pessoa? Não anda nada bem. Essa pessoa se terminou com você, se terminou o ciclo com você, ela tá com a vida horrível, tá? Alguma coisa tá acontecendo na vida dela aí, não consegue te esquecer, tá pensando em você direto, está pensando em você com amor, com desejo, tá, ó, longe de você essa pessoa se sente sacrificada, com dificuldade, com obstáculos. E aqui eu falo mais, hein? Ela já pensa em retornar pra tua vida, tá? Você não sai da mente dela também, assim como a opção número 1, as cartas são muito parecidas até, e veja ela vindo pra ter uma harmonia com você novamente. Cambada de macumbeira, vocês estão fazendo simpatias aí, estão fazendo rezas, orações, e tá funcionando. Pra quem fez trabalho, tá funcionando, tá, gente? Pra quem está pensando nessa pessoa, essa pessoa também está pensando em você. A conexão aqui é muito grande. Você, quando pensa nessa pessoa, você está puxando ela e vice-versa, tá, gente? Aqui, essa pessoa retorna pra sua vida. Carta da chave do lado de você, que é o consolente, se a pessoa volta. Recadinho. Use o sol para repor as energias. Ou seja, gente, usa o sol, vai! Vibra com a energia do sol. Energia do sol é energia de sucesso, de amor, de realizações. Use as suas vibrações, que você vai conseguir esse objetivo aqui, tá? E tá próximo. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Lembrando a vocês que fiz uma promoção onde respondo 5 perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp. Valor simbólico, tá bom, gente? Sem necessidade de marcar um horário, uma consulta. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e marque os seus amigos. Opção 3. Como anda a vida dessa pessoa longe de você? Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Faça a sua escolha. Mentaliza, gente. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pra mesa de jogo. Bom, vamos lá, pessoal. Como anda a vida dessa pessoa longe de você? Bom, gente, aqui essa pessoa tá tentando levar a vida dela de uma forma melhor. Vejo que ela está com uma pessoa aí, tá? Tá buscando equilíbrio, tá buscando uma alegria, uma sintonia com essa pessoa, porém, não vejo que ela consiga permanecer nisso por muito tempo. Por quê? Está chegando uma energia de bloqueio na vida dela. Por quê, gente? Mesmo ela estando com aquela pessoa, estando com uma família, estando com alguém, ela te vigia. Ela não conseguiu te esquecer. E vejo uma grande virada nessa situação. Ela pode estar com quem for, mas aqui ela retorna pra tua vida. Por que que retorna? Porque eu vejo uma grande virada nessa situação. Você tá na mente dessa pessoa, ela já te vigia. O fato dela gostar de você bota ela com dificuldade na outra relação dela. Porém, gente, a outra pessoa não é ruim, tá? É uma pessoa boa, porém, o amor dela, o coração dela está com você. Então, ela não consegue tirar você da mente dela, tá? Então, essa pessoa, a vida dela anda dessa maneira. Ela está com alguém legal, está vivenciando um relacionamento com essa pessoa, porém, não consegue te esquecer. A pessoa não completa ela da forma que você completava, ok? E vejo uma mudança nessa situação aí. Você vai saber disso logo, logo. Recado do universo pra você. Quem mente uma vez, mente sempre. Ou seja, se essa pessoa mentiu pra você, falou que não tem sentimento, que não te quer, mentira, gente. Essa pessoa te quer, sim. Te quer e você não sai da mente dessa pessoa, tá? Pode acreditar no que eu estou te falando. Você realmente consegue mexer com essa pessoa de uma forma real, tá bom? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gostou? Não combinou com a sua realidade? Faz uma consulta particular. 2199-703-7548. Deixe o seu like, ative o sininho pra você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no canal, tá bom, pessoal? Infelizmente, não tem como combinar com todas as energias. Por isso, há necessidade de fazer uma consulta particular. Um abraço a todos. Um abraço a todos.